Olá, eu sou Lala de Anzelan e eu sou uma futurista. Eu trabalho com o futuro, com sustentabilidade e com um jeito de tornar possível a sustentabilidade que é uma chamada economia criativa, que é um jeito de gerar riqueza a partir de coisas que não são materiais, mas que são intangíveis, como conhecimento, cultura, criatividade, diversidade cultural, coisas que tem em todo lugar, que todo mundo tem e que o Brasil tem muito. Eu tive o privilégio de estar aqui nesse espaço incrível, pessoas extremamente diversas e interessantes, foi uma experiência riquíssima. Para contar um pouco dessa possibilidade de gerar sustentabilidade a partir de tudo que não é material, mas que é abundante, como conhecimento, como as tecnologias, como as formas de colaborar, e vim contar um pouco como foi a Rio Mais 20 e aquilo que foi possível ver. Eu fiquei absolutamente encantada com o tipo de trabalho que vocês fazem aqui, pena que não deu para ver mais, deu muita vontade de voltar e em ver a seriedade e a consistência. E achei particularmente encantador estar num museu falando de futuro, isso é perfeito. Obrigado. 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 Obrigado.